Bem, vamos a isto. Maria, estás de regresso aos cortes. Como é que te sentes à partida para este Visboa Women's Open? Sinto-me motivada, com vontade de começar a jogar. É um tremeio em Portugal, em casa. Não é no Porto, mas é a minha segunda casa. Por isso estou contente de poder teres chegado esta semana apta para jogar e aproveitar já que nos últimos torneios cá não pude jogar. Aproveitar isto. Fisicamente, sentes-te preparada para esta semana? Sim, sim. Vou estar ainda um bocadinho receosa, provavelmente. Porque, pô, magoei-me na perna há três semanas, mais ou menos, mas até agora não tenho sentido hoje novamente. Por isso, acho que estou confortável e confiante. Como é que vais entrar neste torneio? Tem expectativas? Não. As minhas expectativas é jogar bem e esperar não ter dores. Obviamente, se puder ganhar, é um bônus. Mas são os meus primeiros treneios e tenho claro os objetivos que defini com os meus treinadores. E, primeiro de todos, passa por cumprir alguns objetivos técnicos e táticos que estamos vindo a trabalhar. E, se fizer isso bem, provavelmente as probabilidades de ganhar aumentam. Por isso, é nisso que me vou concentrar. Não estás mesmo mesmo em casa, mas em Lisboa. Ainda assim, o que é que achas do surgimento destas novas provas, tanto no circuito feminino como no masculino em Portugal? As provas internacionais. É ótimo. É motivador para nós. Porque há muita gente que não tem oportunidade de apostar e de jogar lá fora. E acho que é muito bom, especialmente para os jogadores e para as jogadoras mais novas também, para estarem neste tipo de ambiente e perceberem o que é que é preciso para chegar aqui e para sair daqui também. Se calhar é mais importante ainda. E acho que é ótimo.